Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí vocês gostando, dá aquele joinha, aquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante para o canal, venho mais uma vez aí com um videozinho pra vocês hoje eu tô aqui no centro de Duque de Caxias, na 25, dentro de um terreno aqui onde que era uma revendedora de carro eu venho aqui que o rapaz começou a destruir isso aqui no martelete e não definiu entendeu, aí chamou a máquina, eu tô fazendo a demoliçãozinha aqui e fazer essa limpeza valeu galera, aí mostrando pra vocês aí, eu comecei a quebrar a laje aqui ele tombou um pouco a laje e ficou com medo de cair na parede do vizinho aí eu vim aqui com a 3C aqui, JCB, triturei a laje pequena, de 3x3 mais ou menos e vou destruir agora essa parede aqui ó, essa parede aqui todinha aqui, encostado próximo àquela parede lá não, mas essa branca aqui sim e a base aqui de uns 50cm, entendeu, tirar essa base todinha juntar esse material todo pra cá, esse material todo pra cá aqui no meio aqui pra mim poder pegar e carregar o caminhão valeu galera, daqui a pouco eu volto aí com mais um pedacinho do vídeo aí valeu galera, tô vindo aí com a definição do vídeo aí ó que eu tinha mostrado né, no começo aí, tinha umas estruturas ali eu quebrei a laje também que tava ali, eu quebrei fiz a retirada, carreguei o caminhão aqui deu 4 viagens de 7 metros, entendeu aí em total 28 metros de material saiu aí, agora, aqui tá liberado, entendeu aqui tá liberado, aí depois vem com outro vídeo pra mim fazer várias sapatas que vai fazer aqui, valeu galera se vocês gostaram do vídeo aí ó, dá aquele joinha, aquele like não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante tá, pra ajudar aí no canal aí aí, outra coisa, eu só tô fazendo essa filmagem aqui em cima da máquina e tá chovendo muito rapaz, ó muito mesmo ainda bem que eu terminei o serviço aqui valeu galera um abração aí do seu amigo Carlos Maggioli